O Procon da Capital notificou um aplicativo de corridas, né? Por conta do excesso de cancelamentos, Camila Nivê está chegando para trazer mais detalhes. Conta mais, Camila. Oi, Polito. Olá a todos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui no Procon justamente para entender o que está sendo feito em relação a isso e que notificação é essa, porque o pessoal está cansado de chegar atrasado no trabalho, não conseguir, às vezes, ir na consulta médica, porque faz a solicitação ali e fica rodando, pedindo motorista e não chega nunca e o preço só sobe. É justamente por isso que foi feita, então, essa notificação pelo Procon. E eu estou aqui com o Alexandre Farias Luz, que é diretor do Procon, e vai explicar para a gente como é que estão os trâmites, se realmente essa empresa de aplicativo, então, de motoristas, está respondendo e como é que está sendo isso. Muito obrigada, então, por nos conceder essa entrevista. Como é que está esse processo agora no Procon? Como é que está sendo feita essa notificação? Quais são os próximos passos? Esse procedimento foi aberto desde junho desse ano, após inúmeras reclamações dos consumidores sobre os cancelamentos. A empresa apresentou algumas informações, não foram suficientes para o Procon. O Procon reiterou essas informações e, com ajuda, um compartilhamento dessas informações, junto com o Ministério Público de Santa Catarina, a gente verificou infrações ao Código de Defesa do Consumidor, algumas práticas abusivas, que é a questão do cancelamento dessas corridas, sem nenhum tipo de justificativa, sendo que o consumidor já está refazendo aquele pronto pagamento. Muitas vezes, já no cartão de crédito, no débito, ele já faz o pagamento dessa corrida. Então, esse cancelamento é levedado. Com base nisso, o Procon lavrou um alto de infração. Com esses indícios, que a gente está analisando ainda, a empresa já recebeu a notificação e ela tem um prazo de 10 dias para apresentar uma resposta. E depois desse prazo de 10 dias, tem algum tipo de punição que possa ser aplicada? Porque as pessoas estão sofrendo com isso, os atrasos, os problemas, inconveniências na plataforma. Se a empresa não apresentar as razões, as justificativas razoáveis para isso que está acontecendo, ela pode ter uma penalidade administrativa que varia conforme o faturamento da empresa. Uma penalidade administrativa que, para a gente, é uma multa. Então, eles podem ter que pagar um valor de acordo com o quanto eles recebem, quanto eles faturam. E aí, eles têm que entregar para vocês esses documentos? Como é que funciona essa definição? Nesses 10 dias, eles têm 10 dias a partir do recebimento. Eles têm que apresentar uma defesa. Não sendo acolhida essa defesa, o Procon faz uma multa administrativa, que ele pode chegar até 9 milhões, que é o nosso limite em relação à multa administrativa. Então, a empresa, dependendo do faturamento dela, ela pode ser multada em até 9 milhões. Então, isso daí vai ser tudo analisado, caso a caso, bem pontuado, respeitando o direito da empresa, o contraditório em ampla defesa. Tá certo, Alexandre. Muito obrigada. E a gente vai seguir acompanhando, né? Porque, afinal de contas, se o pessoal está sentindo no bolso esse problema, nada mais justo que também a empresa se responsabilize um pouco. É com o Polito, é com você.